Olha, quase todas as mulheres têm o desejo de ser mãe. Eu já realizei o meu. Mas nem sempre é possível, né? Concretizar esse sonho. Por isso, a adoção tem sido sim um caminho percorrido por muitas delas. Olha, elas garantem. Depois do filho adotivo, a vida passou a ter outro significado. Sonho de muitas mulheres é ser mãe. Mas o que fazer quando não é possível concretizar esse desejo? Desde o primeiro casamento, Tânia tenta engravidar, mas não consegue. A psicóloga já adotou todos os recursos da medicina que não tiveram resultado. Então veio o desespero. Quando eu não engravidei de maneira biológica, teve um dia que eu me percebi muito triste, né? Porque eu já tinha conseguido muitas coisas assim na minha vida, me realizado em muitas coisas. E essa era uma coisa que eu queria muito. E eu me percebi assim, caramba, não vou conseguir, não vou conseguir ser mãe. Tânia superou o problema criando uma instituição sem fins lucrativos que trabalha em parceria com o Abrigo Municipal de Rio das Ostras e Ministério Público. A organização não governamental Adote dá apoio às pessoas que estão na fila da adoção. Com a ideia bem sucedida, ela decidiu também adotar o menino. De alguma forma, acho que a adoção já vivia assim na minha cabeça, né? E aí surgiu a ideia muito de repente. O nosso objetivo principal é apoiar pretendentes à adoção e pessoas que já adotaram também, né? E trabalhar principalmente essa questão da cultura da adoção no Brasil e no nosso município. O menino tem 4 anos e não pode ter a identidade revelada porque a adoção está ainda em processo de regularização. A chegada da criança foi o maior presente que Tânia poderia receber. A adoção me possibilitou a realização de ser mãe. Se não fosse isso, estão muitas mães, muitas mulheres às vezes, ou pais, ou famílias, enfim. Como é que eu vou ter um filho? E às vezes ficam muito tempo e não conseguem realizar isso, né? E a adoção é a grande oportunidade. Lucas é um presente mesmo de Deus. Apesar de, além de ter chegado num mês super bonito, né? Com essa coisa do Natal e tudo, ele possibilitou a formação da minha família. Fernando é o vice-presidente da ONG que faz reuniões do grupo para esclarecerem todas as dúvidas sobre o processo de adoção. Para ele, a nova lei que está em vigor há dois anos sofreu mudanças para melhor. O que mudou, né? Um incentivo, um incremento muito bom foi a realização de audiência concentrada. Elas são realizadas na presença de um juiz, promotor público, do Ministério Público, né? E também com a presença de familiares dessas crianças quando existem, né? Quando são encontradas, né? E justamente para decidir ali o futuro delas, né? Para que elas não fiquem ali eternamente. Através da adoção, crianças e adolescentes de todas as idades têm a oportunidade de encontrar uma família. Mas a burocracia gera uma certa ansiedade para quem está na fila da adoção. O último censo, divulgado pelo Ministério Público, aponta que o Rio tem mais de duas mil crianças que vivem em abrigos e 27 mil famílias que aguardam um filho. Muitas ficam até quatro anos nessa espera. Infelizmente, há demora. Há uma burocracia muito grande, né? Que em certa parte é até necessária, até para proteger essa criança. Foi o caso de Zuleika. A arquiteta aguardou quase dois anos na fila para ser convocada. O atual marido não pôde ter mais filhos por ter feito vasectomia. Queria ser mãe, queria ser mãe. A gente pensou na possibilidade de fazer a insiminação artificial, mas os médicos não deram garantia. Zuleika adotou Joana há nove anos e depois da atitude se sentiu realizada como mulher. E aí você fica pensando assim, acho que igual toda mãe, como que vai ser, como que vem, como que, né? E aí quando a gente estava no fórum e aí a gente passou por todo o processo de entrevistas, né? Tudo que a gente... E aí falaram que a criança estava lá para a gente... Ai, meu Deus do céu, foi mó, assim, frio na barriga. Já saiu do fórum com a Joana nos braços, assim, não sabia nada, tive que aprender tudo, né? Como ser mãe, comprar roupa, comida. Para ela, a adoção é um ato importante. E adota, experimenta, sabe? É... Vive, né? O sentimento da maternidade. Joana é a queridinha da família e está muito feliz com o lar que conquistou. O Dia das Mães se tornou motivo de comemoração para Zuleika, que se emociona quando lembra a primeira vez que foi chamada de mãe. A primeira vez que você escuta essa palavra mãe na festinha de escola, né? Porque é uma coisa em casa. Aí, assim, para todo mundo ouvir, sabe? Nossa, é uma alegria, orgulho, mistura, né? Assim, sentimento. E ainda assim, depois de nove anos e meio, a gente ainda se emociona com isso, né? De você escutar, de você saber que esse exercício da maternidade, para mim, isso foi possível através da adoção. Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração Bacana. A minha só tem dez meses e já me chama de mamãe. Bom, veja depois do intervalo uma dica para você presentear a mamãe. As mulheres de meia idade descobrem buques sensuais que estão com tudo em cima, não sai daí. O Record Notícias volta já já. O Record Notícias volta já.